A Câmara do município de Cacual aprovou por unanimidade a moção de apelo 01 de autoria do vereador doutor Paulo Henrique do PTB para que o governo do estado de Rondônia, por meio da CESAL e Hospital Regional de Cacual tomem medidas necessárias para a instalação dos nove leitos de UTI neonatal no complexo do HRC oriundas de emenda parlamentar do ex-deputado federal Newton Capixaba bem como a devolução dos leitos de UTI pediátrico pós pandemia para a ala pediátrica atualmente na ala Covid, para atender as necessidades das crianças que compõem os 34 municípios da regional capital do Café Foram investidos mais de 50 milhões do hospital regional e dentre eles o deputado Newton Capixaba destinou nove leitos de UTI neonatal para atender aquelas mães que estão gestantes com risco de gravidez com muito risco e a necessidade das 34 cidades que compõem a regional da capital do Café essas mães em vez de irem para Porto Velho ficariam aqui no hospital regional mas ocorre que desde 2017 esses nove leitos de UTI neonatal estão parados no almoxarifado do hospital regional de Cacual é uma vergonha para essa atual gestão uma vergonha para o governador Marcos Rocha que falou em uma de suas entrevistas que economizou mais de 200 milhões de reais e não investiu na saúde pública as mulheres de Cacual e das 33 cidades que compõem a capital do Café estão sofrendo porque quando não tem amizade com um político não consegue uma UTI aérea para ir para Porto Velho O vereador destacou ainda a importância da união entre os poderes legislativos de outros municípios para fortalecer a ideia de implantação das UTIs na cidade de Cacual tendo em vista o grande número de mulheres que poderão precisar das unidades neonatais aqui no município Torna-se essencial o apoio das câmaras municipais de outras cidades para que a gente consiga cobrar dos nossos representantes estaduais da bancada estadual, da comissão de saúde para que, pelo que eu fiquei sabendo os nove leitos de UTI neonatal a estrutura da saúde pública do estado de Rondônia teve que usar algumas peças, alguns equipamentos para instalar novas UTIs para Covid tudo bem então, que agora, senhor governador o senhor faça a compra de nove leitos de UTI para contemplar a sociedade cacualense e região porque nós acreditamos um dia no político e esse parlamentar colocou aqui no Hospital Regional de Cacual para desafogar a capital Porto Velho